Quero pegar as presenças VIP Vou falar pra vocês Quero pegar as presenças VIP Vou falar pra vocês Vão vora, vão vora Anda, vim, lico 43 Vão vora, vim, lico 43 Quer pegar as presenças VIP Vou falar pra vocês Vão vora, vim, lico 43 Vão vora, vim, lico 43 Faz mais estrago que rajada de fuzil A bunda dela é verdadeira explosão Quando ela empina e joga o cabelo pra trás E bota a mão no joelhinho Cuidado, cuidado, cuidado Só rajadão Só rajadão Só rajadão Essa raba é um canhão O baile para pra ver Ela tá no sentadão E só rajadão Essa raba é um canhão O baile para pra ver Ela tá no sentadão Se ligou, Gustavo! E aí, Gustavo, tá vés? Ei, doutor, rapida Vai, 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 vai Ô, doutor, puteiro E aí, Gustavo, tá vés? A topa é ela, a topa é ela Feito porra, pute vai, 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 vai Quer pegar as presenças VIP? Vou falar pra vocês Quer pegar as presenças VIP? Vou falar pra vocês Vambora, vambora Anda, vim lhe com 43 Faz mais estrago que rajada de fuzil A bunda dela é verdadeira explosão Quando ela empina e joga o cabelo pra trás E bota a mão no joelhinho Cuidado! 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 Só rajadão Só rajadão Só rajadão Essa raba é um canhão O baile para pra ver Ela tá no sentadão E só rajadão Essa raba é um canhão O baile para pra ver Ela tá no sentadão Se ligou, Gustavo E aí, Gustavo, Tavese Eita porra toda Vai, 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 vai Dono do Poder